Música Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. O homem foi executado a tiros no Morro da Liberdade, Zona Sul. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, Luiz Eduardo Balheiro da Silva, vulgo Dentinho, foi executado a tiros na noite desta segunda-feira, por volta das 10h10, aqui na Rua Rosa Resende, no Morro da Liberdade, na Zona Sul da capital. Este já é o segundo assassinato em menos de 12 horas na mesma zona. De acordo com informações da polícia, Dentinho estava na frente desta casa, quando foi surpreendido a tiros por quatro homens em um carro preto e placa não reconhecida. Os suspeitos fugiram sem serem identificados. Dentinho foi socorrido e levado por alguns populares ao serviço de pronto-atendimento aqui da Zona Sul, mas já chegou morto. Dentinho foi atingido com quatro tiros na cabeça. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas, consta que Luiz Eduardo estava em pena privativa de liberdade e já tinha cumprido pena no complexo penitenciário Anísio Jobim. Além disso, ele já foi preso em 2012 com diversas armas de fogo, drogas e munições. A polícia trabalha com um crime relacionado a um acerto de contas, já que Dentinho era envolvido com o tráfico de drogas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Em Itapauá, no interior do estado, bandidos ateiam fogo em viatura da polícia militar. E na capital, o corpo de homem é encontrado em prédio abandonado na Dijama Batista. Veja no nosso resumo de notícias. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em estado avançado de decomposição no início da noite desta segunda-feira, em um prédio abandonado na Avenida Dijama Batista, na Chapada, zona centro-sul. A vítima estava vestida com uma farda da escola estadual Solon de Lucena. O corpo foi removido para o IML, onde o exame de necrópsia deve identificar a causa da morte. Ainda na noite de segunda-feira, Fabrício Raimundo dos Santos, o peixe, foi executado a tiros e facadas dentro da área da escola municipal Ana Mota Braga, em Petrópolis, zona sul. De acordo com a polícia, a vítima recebeu uma ligação telefônica e foi até a escola, onde foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Fabrício ainda tentou correr, mas acabou morto com três tiros e duas facadas. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E em Tapauá, no interior do estado, bandidos atearam fogo em uma viatura da polícia militar em represália à prisão de traficantes. O crime foi na madrugada de hoje e a viatura estava estacionada em frente à delegacia interativa da polícia civil do município. É o segundo caso de depredação de veículos em menos de seis meses. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a cidade está sem policiamento ostensivo devido à falta de viaturas. E no fim da tarde de ontem, o Sindicato dos Rodoviários e o Sinetran entraram em acordo. A promessa de que não volte a ter novas paralisações de ônibus aqui na capital. A reunião foi a portas fechadas na sede da Prefeitura de Manaus. Durou um pouco mais de três horas e terminou em comum acordo entre os empresários e o Sindicato dos Rodoviários. O Sinetran reconheceu o seu erro e nos deu o comum acordo. O que é o comum acordo? É um documento que vai legalizar o julgamento do nosso decídio coletivo. Com isso, garantindo pagamentos retroativos assim que o Tribunal TRT decidir. O documento de comum acordo foi assinado durante a reunião no fim da tarde dessa segunda-feira. O Sinetran explicou o motivo de não ter aceitado o acordo antes. Porque nós entendíamos que a negociação extrajudicial poderia continuar e chegarmos a um bom termo dessa forma. Todavia, com a mediação do senhor prefeito, apressou-se esse processo. Ele funcionou como um fiador desse acordo no sentido de garantir que uma eventual decisão do Tribunal possa ser cumprida em termos econômicos. Agora é a Justiça que vai decidir o pagamento dos 12% do decídio exigido pela categoria. O prefeito de Manaus disse que, independente do resultado, não deve haver outro reajuste tarifário. Não há relação, eu devo ser justo, em nenhum momento se falou nisso. Até porque a crise econômica tem afastado passageiros do transporte coletivo. Então, chega um momento em que mais tarifa não significa necessariamente mais faturamento. Pode significar menos passageiros. E com isso, mais prejuízo ou menos lucros, enfim. Depois de quase sete horas de paralisação de 100% da frota de ônibus na capital, 400 mil usuários foram prejudicados. Meninos e meninas ainda podem ser imunizados contra o HPV. A faixa etária para tomar a vacina foi ampliada e elas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. Seu Vanderlei veio em busca de informação. O filho dele tem oito anos. Ainda está fora da faixa etária que precisa ser imunizada contra o HPV. Mas logo, logo, vai precisar ser vacinado. Tem que tomar a vacina mesmo. Quando chegar a idade, né? Os meninos que têm entre 10 e 14 anos podem tomar a vacina. E as meninas com idade entre 9 e 14 anos também precisam ser imunizadas. A faixa etária foi ampliada pelo Ministério da Saúde, porque havia muita vacina acumulada no estoque. A procura ainda é baixa, né? Isso em todo o país. Nós temos que realmente sensibilizar não só, digamos, esse grupo populacional de 9 a 15 anos de idade, tanto meninas como meninos, mas também sensibilizar os pais e responsáveis. A vacina é aplicada em duas doses, com um espaço de seis meses entre elas. E previne, entre outras doenças, o câncer de colo de útero. A vacina, ela tem o objetivo de vacinar contra o HPV, que é um vírus causador de câncer de colo de útero, de pênis, entre outros. Então a gente pede para que levem essas crianças, não percam a oportunidade de tomar esta vacina. Em algumas unidades básicas de saúde, como essa na Zona Leste, a procura tem sido baixa. A vacina, ela foi dada inicialmente para as meninas, né? Mas o Ministério da Saúde resolveu vacinar também os meninos, porque é uma faixa etária também, que já vai se preparar para quando chegar na fase do adolescente e tomar, para ter sua prevenção. A Secretaria de Saúde do município diz que tem doses suficientes para vacinar todos os meninos e meninas nessa faixa de idade aqui na capital. Basta procurar a UBS mais próxima e levar o cartão de vacinação. O Emoã está em campanha para conseguir novos doadores de sangue. As bolsas são coletadas nessa época e enviadas para a ilha de Parintins. E o estoque ainda está baixo. Na Manaus Modernos, os barcos já estão quase lotados. Nesta época do ano, o destino mais procurado é Parintins. O Festival Folclórico começa nesta sexta-feira, mas uma das preocupações tem sido com o estoque de sangue. E com a chegada do festival, as unidades de saúde em Parintins já começaram a fazer campanhas para receber doações de sangue. E o Emoã aqui na capital também ajuda, porque todos os anos eles enviam uma quantidade de sangue para o município. Quando é Parintins, geralmente a gente envia uma quantidade pequena de sangue, porque eles estão em campanha. Então, quando você doa uma bolsa, você ajuda até quatro pessoas, né? Ronaldo é um dos doadores que tem ajudado a manter o estoque. Essa foi a 17ª doação que ele fez. É um pouco triste porque, às vezes, a pessoa não tem esse ato de se preocupar com vidas, né? Pensa só em si próprio. Pensa que vai doar, mas não pensa no próximo. Mas, além dos doadores antigos, também tem gente que foi doar pela primeira vez. Uma pessoa pode estar precisando hoje, outro dia pode ser alguém da minha família ou até mesmo eu. Então, gera gratificação dentro da gente. Ajuda outras pessoas que estão precisando. Então, se a gente pode ajudar, é sempre bom ajudar a fazer o bem as pessoas. Mas o número baixo de doadores tem preocupado. Então, a gente sempre está pedindo à população que ela compareça à instituição para doar, doar sangue, não engrossa o sangue. Além disso, para ser doador, a pessoa precisa ter no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos seis horas e estar bem alimentado. O Emoã funciona de segunda a sábado, das sete da manhã até seis da noite. Faltam três dias para o Festival de Parintins e por lá a expectativa é grande entre os bombás. Alegorias de Caprichoso e do Garantido já estão na área de concentração do bombódromo. O lançamento do DVD Azul e Branco será logo após o Festival Folclórico. A diretoria do Caprichoso convocou sócios e torcedores para uma van premiere do DVD no Curral Zeca Chimelão. O trabalho tem uma hora e cinquenta minutos. O DVD foi gravado pela Paulino Produções, uma produtora de Parintins que é parceira da TV em Tempo SBT. Já estão na área de concentração do bombódromo as alegorias dos primeiros módulos de apresentação do Boi Bumbá Garantido. Os módulos que já estão aqui na área de concentração do bombódromo são os módulos que serão apresentados à galera vermelha e branca nas duas primeiras noites do festival. Na abertura do festival, na noite de sexta-feira e também na noite de sábado. Foram os primeiros módulos que chegaram aqui nesta área e daqui, é claro, serão levados para a evolução, para a apresentação na Arena do Bombódromo. O caprichoso também iniciou o translado de suas alegorias para a área de concentração azul. E dois irmãos argentinos fazem cerveja artesanais. Eles viajam o mundo para vender a bebida. Eles passaram pela primeira vez aqui por Manaus. Lucas e Frederico viajam neste trailer que também é a casa deles. Os dois aprenderam a fazer cerveja na Argentina com os amigos. E foi aí que eles tiveram a ideia de unir duas paixões, a viagem e a cerveja. A ideia foi o Motor Bar, que é uma fábrica em nossa casa e um bar itinerante. Nós fazemos cerveja durante a viagem e vendemos ela para poder continuar a viagem. Eles são publicitários e deixaram a carreira para fabricar cerveja. Hoje eles vivem disso. A cerveja é um produto que tem que ser bem feito, bem cuidado. Então aí nós vamos pesquisando ideias de como fazer cerveja para que fique pronta e para que fique boa. Segundo eles, a cerveja demora cerca de oito dias para ficar pronta. E elas são fabricadas durante as viagens. Entre as especialidades estão a preta, que é uma das mais consumidas pelos clientes. E aqui em Manaus não foi diferente. Os clientes aprovaram. O povo daqui está experimentando agora, conhecendo o tema da cerveja artesanal. Então eles são muito receptivos e convidam, invitam muitas vezes a todos os lados. Muito legal, né? Fazer o que gosta, né? Eu acredito que sejam pessoas desprendidas, despojadas daquelas coisas todas que a gente se apega na vida, né? Para fazer o que gosta e viajar o mundo sobre rodas, fazendo cerveja, fazendo amigos, né? E fazendo gente feliz, gente que gosta de cerveja como nós gostamos, né? Nas cidades, eles vendem a cerveja artesanais em eventos ou até mesmo em bares. A ideia deles é muito bacana, né? Estão rodando o mundo aí, fazendo cerveja no veículo deles. E aí aproveitando e juntando o lance da cultura cervejeira com o lance turístico da viagem. E olha que está dando certo. Além de vender a bebida, eles levam o carinho de todos que passam pelo caminho deles. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Obrigada pela audiência. Até amanhã.